Bem-vindo de volta! Vamos jogar Mass Effect! Ok, estamos em Vermeer e nosso próximo objetivo é chegar aqui. E eu vou por qualquer caminho que sirva. Eu não acho que vale a pena ficar explorando muito esse lugar. Dito isso, vamos por cima que parece melhor. Tem um inimigo aqui. Vários inimigos. Ah, aqui está. Tchau. Opa! Com uns caras de cima. Beleza. Bom, robô. Ah, eu tô com a Thalia, ela é boa de eletrônica. Já estamos chegando? Que bom. Opa! Ah, tá ali. Faça alguma coisa, querido. Isso. Beleza. Tem uns caras lá. Agacha? Vamos! Ah, certo. Eu preciso equipar, segurar a arma para poder se proteger. Beleza. Era isso que eu precisava fazer. Ué, tem mais uma turma aí. Ô Rex, avança. Bom, daqui eu não consegui enxergar ninguém. Rex, eu não mandei você avançar, meu. Aqui eu também vou. Tchau. Levante e salvando. Beleza, eu acho que a costa está limpa. Mais um meio de gel. Mais um meio de gel. Bom, aqui eu acho que... O que que está marcado aqui? Será que é lá em cima? Bom, acho que só pode, né? Porque... Aqui embaixo não tem nada. Isso não é uma escada. Certo. Temos mais encrenca. Eu vi inimigo. Vamos lançar, vai. Opa. Deixa eu pegar você primeiro. Krogan. Deixa eu pegar você primeiro. Krogan. Opa. Opa. Deixa eu pegar você primeiro. Depois você. Beleza. Mete a mão nele. O Rex, mete a mão no cara. Vocês que são Krogan que se entendam. Tem gente aqui. Out. Bom, morreu. Tem mais um cara. O que eu não enxergo deve estar lá embaixo. Ok. Bom, não tem mais nada marcado no mapa. Acho que estava marcado por engano, porque... Eu já tinha destruído o satélite. Cadê? Tem um cara. Acho que está aqui. Eu estou aqui. Pronto. Você já era. Beleza. Agora... Precisamos chegar. Ah... Acho que eu não estou no caminho certo. Sei lá. Deixa eu fazer duas coisas. Primeiro. Ganhei nível. Charming. Uhum. Depois... Stasis. Mais Dumping. Salvar. E... Para onde esse caminho me leva? Parece que é um caminho decente. Estou voltando, mas... Pode ser. Eu vou por esse caminho. Precisamos subir. Vamos lá. Nossa, eu andei bastante. Nem parecia. E aí? Aqui vai estar marcado alguma coisa? Não. Não está marcado. Então... Eu fiz o que eu tinha que fazer. Não, mas calma. Calma, calma, calma. Também não é esse caminho. O caminho. Precisamos... Ir para o norte. Caminho para o norte. Nessa parte central. Aí a gente sobe. Seguindo reto aqui. Ah... Deixa eu dar uma exploradinha. Vai que tem alguma coisa interessante aqui. Aham. Ah, já dá para ver inimigo? Eu não estou vendo ninguém. Então acho que não. Bom, o caminho certo é esse. E... Antes de entrar no prédio de pesquisa... Acho que precisamos ir para outro lugar. Que por aqui... E aí continua seguindo o norte, né? Continua seguindo o norte. Continua seguindo o norte. Aham. Nossa, quanto drone! Bom, mas eu trouxe a pessoa certa. Tá ali. Acho que ela vai dar um jeitinho nesses caras. Não morreu ainda. Pronto. Destruí. Ah... Essa era a minha missão? Pô, então está cumprida. Uma coisa de quest marcada. Cuidado para não ficar preso no cenário. Mas acho que a quest já está cumprida. Tanto que a exclamação parece que... Não. Continua aí. Acho que é o problema do jogo. Acho que foi uma coisa. Ah... Foi só eu sair do minimapa. A exclamação, voltei para o lugar e não tinha mais nada. Então... Isso é cumprido. Beleza. Ok. Deixa eu ver uma coisinha. Deixa eu tirar essas barreiras aí da frente. Se não por outro motivo, só porque... Me incomoda que elas estejam aí. Ah... Tem um maluco ali. Peguei. Beleza. Era só você? Não. Bom... Ninguém vai se esconder. Achei um cara. E... Peguei. Não foi um tiro muito preciso, mas... Serviu. Pistola não. Opa! Não, dessa distância não isso aqui também. Ah... Agora sim! Ixi... Esse cara está difícil. Eu devia ter pego ele na sniper. O cara se agachou e está recuperando... Energia. O que não recupera escuro? Para mim está bom. Honra! Ele está pegando os bugs. Está dando os bugs do som... Ah... Ah... Você não vai regenerar. Você não vai regenerar. Toma. Beleza. Temos uma porta. Temos um armário. Segura a linha, men. Segura a linha. Talvez tenhamos mais itens por aqui. Tem um aqui. Uma armadura pesada. Vamos ver. Não. Nada bom aqui. Então, vamos por essa porta. Temos tempo ainda. Coisas estranhas estão acontecendo no jogo. Acho que era melhor do jeito que estava antes com aquele lance de menos núcleos de processador do que o pacote de compatibilidade. Mas enfim. Temos acesso à segurança da base. Podemos cortar os alarmes daqui. Talvez até trigger alarmes no lado longe da base. Isso. Isso vai cair as guardas para nós. Mas eles podem ser muito para as equipes de Solaria. Temos que cuidar. Ah, eles podem cuidar. Elenco pode tomar um pouco mais. Minimize a presença de guardas na base. Espero que eles estão prontos para isso. , . . . . . Peraí, 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 eu acho, caras, que eu poderia não fazer isso que eu fiz, bom, vou ter que pegar de novo o baú, mas eu acho que o Kaidan, ele vai morrer se eu fizer isso, que eu fiz, não, deixa que eles se virem, não, pode deixar que, pode vir, tem guarda que eu mato, o Kaidan eu não sei não, acho que ele é capaz dele e os Salerios morrerem, interessante, eu acho que é isso que eu tô pensando, vamos ver se é mesmo, Pelo que eu entendi, você pode disparar alarme em algum lugar, isso vai atrair guardas, pra onde o outro grupo está, mas não, chá comigo, chá comigo, eu cuido disso, Ele já tem problema o suficiente, eu posso cuidar disso, ainda ganho de pontes de Paragon, beleza, três portas, hum hum hum, que arma que eu tô, essa mesmo que eu quero, Temos de Crenca, ha, peguei eles na explosão, opa, eita, robozão, au, tchau, beleza, mais um robozão, Tem gente atrás da gente, daqui? Ah não, eles são do outro lado, peraí, tem um cara aqui, eu acho que ele tá escondidinho, Ei meu, só de boa, au, ok, o cara tem lançador de foguete, mas, já é, beleza, agora, o que temos por aqui, para de rodar mal, Temos uma porta, vamos para ela depois, meia de gel, salvar, ok, As três portas, elas levam para o mesmo lugar, estou correto? Sim, levam para o mesmo lugar, E esses painéis aí não são nada, então vamos para aquela porta, que eu vi, E isso aqui, essa aqui eu acho que será a última coisa que vou fazer nesse vídeo, Vamos lá, porta, e várias coisas, jogo, pare de rodar mal, relatório de inteligência assárea, beleza, Beleza, nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui, encrenca passando por essa porta, Toma, e toma, e toma, e toma, ok, elevador, portas, Ah, droga, não deu certo, ah, au, ah, au, bom, usou mini gel, E tem outra coisa, amor, caixa, várias portas, que me levam para onde, Tinha um elevador, hum, muitos caminhos possíveis, peraí, tem uma coisa aqui, ah, não tinha visto, Bom, esse aqui vai ser tranquilo, perfeito, agora tem elevador, tem essa porta, eu vim por aquela porta, Nossa, como tem porta nesse lugar, Nossa, como tem porta nesse lugar, Nossa, como tem porta nesse lugar, Investigar, Você não é um gato, e você não está vestindo um coto de laboratório, Bem, acho que estou feliz de ver você, Lieutenant Ganto Imness, do 3º Regimenta de Infiltração, capturado durante o recolho, Eu acho que o avião foi chamada para destruir a base, Ahn, Desculpe, eu sou, por que eu deveria, não, desculpe, eu sou tudo que você tem, A transmissão não foi clara, a avião não está vindo, Eu entendo, Então você deve ser o avião de infiltração, Eu conheço o capitão, ele vai querer esta facility destruída, Minha equipe foi alterada, indoctrinated, Ele sabia sobre as sessões, Mas a indoctrinação é uma maior perda, E muito mais horrível, Eu assisti as boas pessoas reduzidas a riscos, Não há nada, Outros morreram durante os experimentos, Eu enveno Me fale sobre a pesquisa, Você sabe algo sobre os experimentos que eles estavam conduzindo? Eles estavam estudando a indoctrinação, Sêntomas, progresso, Saren usa isso para controlar as pessoas, Mas eu não acho que ele entende completamente, Eu não sei muito mais, Eu só vi o que eu fiz com os outros, Eu transformei-os em fãs, Eu não posso terminar assim, por favor, deixe-me sair, Ok, Eu acho que eu posso confiar em você, Eu estou abrindo a sua sala, mas então você está em sua própria, Não olhe para trás e espero que você desculpe, Hum? Uma melhor chance que eu tive antes que você apareceu, Mas, hum, Obrigado, humanos, E boa sorte, Você vai precisar Hum, Valeu, E temos mais, Percelas... Ah, Eu vou soltar, Eles não são uma ameaça, Se eles vierem eu mato, Ah, Tchau, Mas alguma coisa não, Bom, Mas não ganhei nada também fazendo isso, Certo, Isso era tudo que tinha nesse andar, Bom, Esse lugar parece ser bem grande, Talvez tenhamos mais algumas coisas opcionais a se fazer, Aqui é de onde eu vim, Beleza, Então, Então, Eu vou ficar por aqui no próximo vídeo, Vamos continuar explorando essa base, Então, Obrigado por assistir, E, Até a próxima! Tchau,